Música Árvore e coisa albendra que eu plantei Por los dos ojos pedroli Se enxeram mis hombros e mis braços De los tuyos decresados Que yo por ti, que yo por ti Que yo por ti me muero yo Música Eles viviam aqui no Brasil No sertão Aqui em São Paulo Em Minas Gerais Em Rio de Janeiro Nos engenhos Nas cidades, nas vilas Nas vilas do ouro Eles criaram sociedades secretas Onde eles circulavam Entre si Casamentos endogâmicos E os negócios também Eram feitos em grande parte na confiança Isso trouxe traumas terríveis Na personalidade do brasileiro E do português Porque ele na realidade Ele não sabia o que ele era E o que ele era? Ele não era nada Ele não era nem judeu Ele não era nem cristão Ele era judeu Ele era cristão Então, esse conflito É um dos aspectos mais interessantes Dos estudos sobre a história Desse capítulo da história do Brasil Agora, depois Durante os 300 anos Que a Inquisição funcionou Essas sociedades subterrâneas existiram No momento que a Inquisição foi abolida Nós não sabemos mais o que aconteceu A Sonho da Inquisição A Ave astronauts атica do Rio Amém. Amém.